Olá amigos, eu estou querendo fazer esse vídeo há um certo tempo para mostrar uma coisa bem interessante com o desenvolvimento da palma miúda, ela tem uma característica realmente que é muito interessante toda planta quando recebe pouca luminosidade, ela passa por um fenômeno que nós chamamos de estiolamento as folhas ficam compridas, os talos ficam compridas, toda planta é assim e a palma é do mesmo jeito, é muito comum a gente encontrar umas raquetes compridas quando ela está em uma sombra, por exemplo, uma variedade de palma que seja redonda uma orelha de onça, por exemplo, ou uma orelha de elefante e você colocar ela em uma sombra, atrás dela procurar luz, então ela fica com as raquetes compridinhas muito bem, mas a palma doce, ela tem uma característica bem interessante ela faz o estiolamento naturalmente em busca de formar seu tronco porque ela tem um caráter arbustivo, ela é uma palma verdureira excelente qualidade, por sinal, é resistente a coxoneira silvestre mas eu queria mostrar para vocês um negócio que é bem interessante vamos dar uma descida aqui olha como é interessante isso daqui que acontece nós plantamos essa raqueta aqui e olha, as primárias quando saem, saem compridas assim olha, todas estioladas e no campo, a gente tem uma expressão bem interessante é uma forma de chamar esse tipo de estiolamento eu não sei porquê, mas chamam de língua de sogra eu não sei porquê, mas ela fica assim, compridinha, desse jeito inicialmente ela fica achatada aí ela começa a brotar e à medida que o tempo vai passando essa raqueta aqui, que estiolou ela começa a ir engrossando para fazer um tronco bem cilindrozinho bem cilíndrico é realmente muito interessante essa palma, eu falei para vocês num vídeo anterior antigamente, ela era conhecida como Nopalea Nopalea coxenilífera só que o gênero Nopalea ele foi, ele desapareceu e foi, ele migrou para o gênero Opuntia então essas hoje em dia, no mundo científico todo não se chama mais de Nopalea coxenilífera e sim Opuntia coxenilífera beleza? então, mas para a gente que é do campo é a velha palma doce ou palma miúda pense numa palma boa o gado a gosta adora e outra coisa importante para consumo humano é uma delícia porque ela é verdureira é uma palma verdura beleza? eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Deus te abençoe Música 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 Música